a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores os deputados mencionados. No segundo turno, projetos de lei 470-2019, 2.515, 3.248, 3.383-2021 e 3.732-2022. Relator, deputado Duarte Becher, 1.248-2019, deputado Roberto Andrade, e 2.972 e 3.088-2021, no primeiro turno, deputado João Magalhães. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Maurício José Torres, Conselheiro-Presidente, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando manifestação e documentos relativos ao PL 3.766 de 2022. A presidência de sessão está suspensa. Comissão de administração pública. Em primeiro lugar, o PLC 83 de 2022. Em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o quê? Versão de pauta. Versão de pauta. Projeto de lei 3.601-2016, no segundo turno. Dispõe sobre as terras devolutas estaduais e das outras providências. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Aparecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno e pela rejeição das emendas 1 e 2 da Comissão de Direitos Humanos. O que é isso aqui? A matéria continua em discussão. No decorrer da discussão foram apresentadas mais três emendas. Mais duas, três eu já apresentei. Estão votando o quê? Emenda número 3, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Acrescente-se ao parágrafo 7º, ao artigo 37. Abre aspas. Abre aspas. Parágrafo 7º. O Cadastro Ambiental Rural, CAR, de que trata a Lei Federal nº 12.648.012, não será admitido como o único meio de prova para fins de cumprimento do requisito previsto no parágrafo 2º, inciso 4º, deste artigo. Emenda número 4, também de autoria da deputada Beatriz Serqueira, desse a seguinte redação ao parágrafo único do artigo 5º. Parágrafo, abre aspas, parágrafo único. Será permitida na forma de regulamento a regularização fundiária de terra pública, cuja posse for comprovada em data anterior à declaração da área como unidade de conservação de uso sustentável, sendo vedada a regularização fundiária de terra pública declarada como unidade de conservação integral, fecha aspas. Emenda número 5. Dê-se a seguinte redação ao artigo 19. Abre aspas, artigo 19. Em se tratando de concessão de terras públicas ocupadas por povos e comunidades tradicionais, enquanto não for definido o território tradicionalmente ocupado, as áreas discriminadas serão destinadas por meio de termos de permissão de uso ou de licença de ocupação aos próprios ocupantes pertencentes aos povos e comunidades nos termos de regulamento. Emenda número 6. Também de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Dê-se a seguinte redação ao artigo 29. Abre aspas, artigo 29. A aprovação pelo município do estudo técnico ambiental nos termos de legislação federal, dispensa o procedimento de licenciamento ambiental preventivo ou corretivo previsto na legislação estadual, desde que o órgão ambiental estadual emita parecer fundamentado sobre referido a estudo validando todos os seus termos. Fecha aspas. Suspendo a presença de sessão por alguns minutos. Roberto. Não está bom. Alerta o presidente, viu? Ajuda a alertar. A deputada Beatriz Serqueira está retirando as emendas 5 e 6. O relator dá a opinião favorável à emenda número 3 e pela rejeição da emenda número 4 e rejeita a emenda 1 e 2. A matéria continua em discussão com as emendas 1, 2, 3 e 4. Não há oradores inscritos, inserça a discussão. Em votação, o parecer, salve emendas. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Voto contrário, presidente. Com voto contrário da deputada Beatriz Serqueira, o parecer foi aprovado. Em votação, as emendas. A emenda número 3, que teve opinião favorável do relator. Em votação, a emenda. A senhora deputada, a senhora deputada, a senhora deputada, que aprova a emenda número 3, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, as emendas 1, 2 e 4, que teve parecer pela rejeição. Em votação, a senhora deputada, a senhora deputada, que deseja votar de forma divergente do relator, gentileza, manifestar-se. Voto em branco, presidente. Com voto em branco da deputada Beatriz Serqueira, as emendas foram rejeitadas. Com a nova aprovação, dá-se nova redação ao parecer. A matéria vai a plenário. Projeto de lei 3.762, 2022, em primeiro turno. Modifica a lei 19.572, de 10 de agosto de 2021, que altera a estrutura de cargo de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Constituição de Minas Gerais e institui a gratificação de serviços de segurança para militares e servidores, que especifica de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sobre minha relatoria. Nosso relatório é na íntegra o relatório aprovado pela CCJ. Em discussão, o parecer. Não há oradores descritos. Incessa a discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei complementar, número 83, 2022, em primeiro turno. Dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da outras providências de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sobre minha relatoria. Da mesma forma, mantenho na íntegra o parecer aprovado anteriormente pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores descritos. Incessa a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado com voto contrário do deputado Sargento Rodrigues. Esse é o 3,7. Hã? É o 83. Não, não, se não, se eu estou votando, por favor. Não há votos contrários. O parecer foi aprovado por unanimidade. Você está batendo papo aí? Contando casos. Contando casos. Está bom? Contando elas. Contando elas. É. Amanhã nós temos sessão deliberativa. Nós temos uma sessão convocada, não é? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e determina o cancelamento da reunião extraordinária das 11 horas e também da reunião das 14 horas e 30 minutos. Registro o voto contrário do deputado Sargento Rodrigues no projeto 3.766 de 2022 no primeiro turno. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. A todos um bom dia, uma boa tarde e saúde e paz para todos. Deusin. Obrigado. E aí